Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, seja todos bem-vindos aqui para mais um vídeo, mas antes de tudo, quero convidar você aí do outro lado que não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui nesse botãozinho que tem inscrever-se, ativa o sininho das notificações, certo? E hoje eu vou estar compartilhando com vocês algo diferente, comecei o vídeo aqui, mas porém nós vamos com um cenário diferente e também vou compartilhar agora também como ficou a decoraçãozinha aqui de Natal, coisa simples, singela, mas que é a minha cara, então quando vocês verem vocês vão me entender E também, já aproveitando e falando, como eu vou falar sobre a decoraçãozinha de Natal, vai sofrer algumas modificações aí no dia do Natal, que vai ter aqui uma janta só para os familiares aqui, tá certo? Então desde já, já clica aqui no botãozinho de gostei, deixa esse positivo aí para estar me ajudando, tá pessoal? E não me esquece também de seguir nas redes sociais também, eu vou estar compartilhando com vocês outras coisinhas, então vamos lá, eu vou levar vocês, eu vou girar a câmera, vou levar vocês como é que está aqui, tá certo? Espero que vocês gostem, já já eu volto para falar também mais com vocês, tá certo? Olha só pessoal, como ficou a minha decoraçãozinha simples, tá certo? De Natal, tá um pouco meio dublado, mas tá bom, que é para vocês verem, eu vou chegar bem pertinho e vou falar para vocês o que aconteceu, tá certo? Olha só pessoal, como ficou a minha decoraçãozinha aqui de Natal, o que foi que eu pensei? Como eu falei no início do vídeo, vai ter uma janta aqui de Natal, tá certo? Só com os familiares aqui, e eu pensei, faz um tempão que eu queria algo diferente para gravar, um fundo diferente para gravar para vocês, né? Acho que essa época de Natal, aí foi, eu queria uma coisa para fazer, né? Um fundo, aí esse daqui é um, não tem aquele kit beço onde cobre o becinho? Então, minha cunhada ia se desfazer dele, aí foi, eu peguei, aí o que foi que eu fiz? Tive essa ideia de fazer aqui quando for no Natal, já dando spoilers aí para vocês, mas vai sofrer algumas modificações, tá certo? É, um quantinho para tirar foto, para a gente marcar esse momento, tá certo? Aí basicamente, só que no dia vai ficar diferente, foi o que eu fiz para destacar, como é branco e tem essa pegada, essa coisinha aqui, eu disse, não, vou fazer tudo branco, né? Aí foi o que eu fiz, fui e fiz, que nem se fosse, deixa a câmera focar, como se fosse, é, como é que se diz, um cordãozinho de, de, de folha, assim, sabe? Inclusive, vocês estão vendo, eu também com colar, tô com colar, que eu fiz, aí que eu fiz, é, lilás, de rosa aqui mesclado, e esse tonzinho de verde aqui, ó. Aí, para ficar desse jeito aqui, eu coloquei termolina, ela fica maleável, aí você pode deixar aberta, você pode deixar fechada, enfim, aí fiz outra bem grandona aqui, que desce aqui, ó, e vai aqui, aí fiz de duas cores, não fiz as três cores, fiz, é, dessa cor, e verde lá, por conta que aqui já é dessa cor, e não, é, depois que eu fiz, foi que eu me lembrei, né? Tinha muita informação dessa cor. Aí, quando for pra, quando for para, é, a jantinha, eu vou fazer um, vou tentar fazer que nem se fosse uma cortininha, pegar ali, vou ser bom, aí, aí ficou desse jeito, espero que vocês gostem, deixa aí bastante like, pra tá me ajudando, tá certo? E agora eu vou gravar um pouquinho de lá, pra vocês verem como é que fica. Olha só, pessoal, como é que ficou a minha, a minha decoraçãozinha de Natal, tá simples, mas tá minha cara, e eu amei. E inventei de fazer essas, essas, é, essas bichinhas aqui, ó, nesse, tem esse colar aqui que eu fiz, que eu trouxe pra, pra mostrar a vocês, que a gente pode fazer, tem que usar a criatividade, meu bem. E depois eu vou tá trazendo, inclusive, um vídeo aí pra vocês, é, como foi que eu fiz, é, essas, bichinha aqui, esse cordãozinho aqui, ó, de, de crochê, eu achei muito fofinho, muito mimoso mesmo, e eu amei também o fundo agora, é, olha só, gente, ai, amei! Então, pessoal, deixa aí bastante like, pra tá me ajudando, tá certo? Por favor, escreve, você que não é inscrito, um grande abraço aí, pra todos que seguem aí, tá certo? Muito obrigada mesmo, de coração, por estar acompanhando aqui o meu trabalho, é, vocês também podem deixar aqui sugestões de vídeo, que pra mim também tá gravando, tá certo? Muito obrigada aí, um amigo que sempre me acompanha aqui, que eu sei, que é um amigo do Fabiano e a família, muito obrigada, é, por você estar aqui, tá certo? Você aí do outro lado, de longe, de perto, é, me conta aqui de onde que vocês é, que é pra mim, ah, dá um abraço, é, dá um oi, aí no próximo vídeo, tá certo? Então, pessoal, foi isso, foi simples, mas confesso que está a minha cara, eu, no início, eu fiquei, meu Deus, eu tô pensando, é, o que é que eu vou fazer? Um fundo branco? Aí, aí o que é, a gente tem que usar a criatividade? Aí, me lembrei que tinha feito esse colarzinho aqui, ó, eu vou deixar uma fotinha aí pra vocês, tá certo? Aí, tô dando só um nozinho aqui, ó, eu fiz ele, ele meio que grande, ó, só trazer mais um pouco pra vocês perto, tá certo? É, é, deixa eu ver se a câmera foca, ó, aqui é basicamente uma corrente, aqui tem, aí eu tinha feito algumas florzinhas aqui, que eu, que eu ia colocar aqui também, só que eu fiz umas florzinhas de EVA também, então vai ser, eu já tô dando spoilers, meu Deus, enfim, mas vocês não vão, vocês não, só diz o que é que vai acontecer, mas você já não viu como é que vai ficar. E, ó, aí tinha feito essas florzinhas aqui, aí, aí fui, fui inventar de fazer esse cordão, esse colarzinho pra minha irmã, né? Aí, aqui, eles tão um em cima do outro, mas dá pra ver aqui, ó, uns voltinhos, tem esse daqui, ó, aí do mesmo jeitinho, até com termolino também eu coloquei, ó, essas foram as cores, só não tá aquele lilás aqui, ó, e eu amei, minha gente, amei, não sei se é porque a pessoa gosta de, dessas cores, coisa e tal, aí foi o que eu fiz, não pus muita cor aqui, porque eu fiquei com medo de ficar muito colorido, e no mesmo instante eu queria uma coisa que se destacasse, mas que fosse a minha cara, então, foi simples, bonitinho, e eu amei, certo? Então, o vídeo é curtinho, foi só pra mostrar isso a vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá certo, pessoal? Um grande beijo e um abraço, tchau, tchau!